Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais uma gameplay no Magic the Gathering Arena. E, meus amigos do Brawl, eu declaro aberta a temporada de gameplays Brawl aqui com o Bloom Ball Roll, beleza? É o Brawl Ball Roll, né? É o seguinte, eu vou trazer outros decks standard ainda com a coleção nova, obviamente, tem alguns que eu não trouxe ainda. O deck de sapos eu trouxe, o deck de ratos ficou pra trás, o deck de quilos pretendo trazer uma versão atualizada também. Porém, a gente vai dar uma leve pausa aqui no standard, porque, cara, essa carta aqui é sacanagem. Deixa eu até tirar a minha webcam aqui pra vocês verem a arte dela certinho. Esse aqui é o Infame Garra Cruel, uma criatura de custo 3, 3 barra 3, uma fuinha mercenário lendária, com ameaçar quando ela causa dano de combate a um jogador, exile cards do topo do seu grimório até exilar um card não de terreno. Você pode conjurar aquele card, descartando o card, ao invés de pagar o seu custo de mana, beleza? Então, qual que é a ideia desse deck? Você quer baixar esse Infame Garra Cruel no turno 3, no turno 4 você vai bater com ele e você vai conjurar alguma coisa de graça do topo do seu deck, beleza? O que você vai conjurar de graça? Assim, nós temos uma grande gama de mágicas totalmente arrogantes e absurdas. Tem Hakul, custo 12, esse aqui é custo 13, na verdade, esse aqui é custo 12, tem 2 Ulamogs, tem Portal pra Firexia, tem o Nivelador, tem Grizzle Brand, tem Vilis, tem um monte de carta absurda nesse deck que você quer conjurar de graça. Perceba que conjurar de graça é bom com qualquer coisa, né? Conjurar Fúria, Comando de Geeks, qualquer uma dessas cartas de graça já tá bem legal, até conjurar uma carta de custo 3 de graça já tá ok, mas é óbvio que a gente vai mirar nessas aqui. O deck tem algumas coisas que dão vidência, algumas coisas que manipulam o topo do nosso deck, então se a gente quiser, por exemplo, a gente pode usar aqui uma Avareza pra colocar alguma carta no topo e aí, né, conjurá-la de graça com Infame Garra Cruel. É claro que ele é um 3-3 que não se protege tanto, então a gente vai usar cartas como, por exemplo, aqui, Botas de Lavaspora pra dar Salvaguarda e também, claro, Botas Peligeiro pra dar Resistência Magia, beleza? A gente consegue fazer ele com ímpeto graças a algumas cartas, tem uns terreninhos aqui, como, por exemplo, deixa eu ver se eu acho pra vocês, essa Arena da Glória é muito boa, porque ela consegue, né, se exaurir pra colocar o Infame Garra Cruel já entrando com ímpeto no terceiro turno, que é muito bom, né, então é mais ou menos isso. Claro que é uma roleta, às vezes você vai conjurar um Elidir de graça, que aí não é nada demais, às vezes nem vale a pena, mas a ideia é você conjurar uma dessas mágicas grandonas. Tem até algumas coisas que dão combates extras, como, por exemplo, Moralg, e aí você vai conjurando coisas de graça cada vez que ele causa dano. O deck tem até algumas coisas que dão um golpe duplo pra ele, pra você causar dano duas vezes, e aí você conjura duas coisas de graça. É bem legal mesmo esse deck, o resto são remoções, descartes e ramps, cartas de suporte pra fazer ele funcionar, tá bom? Pessoal, é o seguinte, o vídeo de hoje é um patrocínio da Barão Geek House. Antes de eu falar do site da Barão, das promoções e etc, meus amigos de Campinas, prestem atenção. Nos dias 23, 24 e 25 de agosto, eu estarei aí em Campinas. Nos dias 23 e 24, durante a tarde e noite, eu estarei na Barão Geek House, e no dia 25, domingo, eu estarei na loja Power 9, tá? Então, anota na agenda e cola lá pra me encontrar. Antes de você sair de casa no dia, dá uma olhadinha lá nos meus stories, porque eu vou sempre avisar. Pessoal, cheguei na Barão, pessoal, cheguei na Power 9, pra você evitar chegar lá e às vezes eu sair pra gravar alguma coisa e volto depois. Então, me acompanha lá nas redes sociais pra gente poder manter contato aí, beleza? Mas vai pra lá, é de graça, você pode só colar lá, a gente troca uma ideia, eu te dou uma cartinha assinada, a gente tira uma foto. Vão ter eventos rolando nos dois dias pra você poder se inscrever se você quiser, beleza? Mas pra você chegar, sentar numa mesa e jogar de boa com a gente, vai ser de graça. Então, cola lá e é isso daí, beleza? Agora sim, falando da Barão, pra quem não mora em Campinas, pra quem vai comprar na loja online da Barão, Então, nós temos um cupom de desconto lá, que é o Motivo 5, a Barão Geek House, cara, é uma ótima loja, confiabilíssima. Cartas, assim, originais, que hoje em dia é muito importante. Você encontra a maior parte dessas cartas aqui lá, se você joga o Commander, tem um estoque incrível, o Pauper também, produto selado, acessórios. Eles têm o maior estoque de produto central, né, de acessórios central do país. Então, dá uma olhadinha lá e não se esquece do nosso cupom MOTIVO5 pra ganhar um descontinho no site, beleza? Eu acho que é isso, pessoal. Bora pra gameplay de hoje aqui com o nosso hack dos Cruel Claw no Brawl. E essa mão aqui tenebrosa. Que mão ruim, meu parceiro. Múligão. Essa também tá bem ruim, viu? Bem ruim mesmo. Essa tá melhor. Estamos contra Igra. Tá. Beleza. Tô cheio das removals aqui, né? Não sei se esse é um deck de criatura. Sacrifica uma comida, as outras criaturas são artefatos, comida. Sempre que uma comida é colocada no cemitério, coloca dois marcadores nela, tá? Péssimo, Drawer. Eu não quero comprar esses bichões, tá ligado? Eu quero, tipo, revelar esses bichões com o Garra Cruel. Vamo lá. Faz mais um bicho aí. Faz mais um bichinho, um ramp. Por favor. Dominaria. Dominaria. Olha como eu tenho pouca carta na mão, cara. Não vou fazer o Garra Cruel aqui. Qualquer removal me pega totalmente. Então... Ok. Maravilha. Uh! Caraca. Não era bem a primeira vitória que eu tava esperando, mas... Andresão, eu tenho a impressão de que a galera é mais paciente no Timeless. Você vê que não concedem à toa. Até quitar o Alt-F4 parece que tem menos. Sente isso também? Nunca abri pra prestar atenção nisso, cara. É porque eu acho que como o Timeless tem um Power Level muito mais alto, tem como você voltar pro jogo com mais facilidade. Posso tá... Tipo, eu tô chutando que seja isso, tá ligado? Tipo assim, você não vai conceder o jogo se você pode, por exemplo, fazer um Hagavan, roubar uma removal do seu oponente, já matar um bicho dele. Às vezes você voltou pro jogo, tá ligado? Ou às vezes você, tipo, faz um show and tell, ganha o jogo do nada. Sei lá. Isso aqui foi sacanagem, cara. Credo, cara. Pra que isso? É, ele vai sacrificar e vai matar o Hagavan. Tudo bem. Faz parte. Ele poderia ter feito isso antes, né? Foi um leve vacilo aqui. Tá. Eu tenho duas opções agora. Posso fazer o Garra Cruel ou eu posso matar o Int. Eu vou matar o Int. Por quê? Porque no próximo turno eu consigo fazer o Garra Cruel com o backup de resistência magia. Entendeu? E ele tá jogando porque ele quer que eu faça o Garra Cruel agora. Porque às vezes ele tem um Lightning Strike ou alguma coisa assim. Então eu vou primeiro matar aqui, antes do combate, pra ele não trigar nada. E agora ele vai ter que fazer alguma coisa proativa. Tá ligado? Se ele não faz nada, eu não vou fazer o Garra Cruel. Eu vou só fazer a Xandra e subir. Tá ligado? É, você vai fazer só isso? Tá, beleza. Ótimo. Beleza. Ótimo. Agora a gente vai. Nossa, eu tenho dois custos adicionais aqui. Meu Deus. Eu não sei se vale a pena isso, viu? Eu acho que vale. É, eu posso descartar esse troço aqui. O que eu quero com isso aqui na minha mão também? É até melhor no cemitério pra eu conseguir reanimar. E agora tem resistência magia e ameaçar. Vai ficar bem difícil do meu oponente conseguir lidar com ela. Vai bater. Bate três. Tranquilo. Ele não fez terreno ainda. Tá de boa. O que importa é fazer outra mágica aqui. Alright. Vamos começar batendo aqui. Mais uma vez o trigger. Cadê o bichão, cara? Me dá um bichão. Aí, garoto. É isso que eu tô falando. É disso que eu estou falando. Vai me dar três cartas ou vou revelar as três do topo e você vai tomar dano? Tomou três de dano só. Que fraco. Ai, ai, ai. Já gostei do deck. Já gostei do deck. Já. Eu e o deck estamos aqui, ó. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Já gostei. Já gostei. Eu acho que é conjurar. Zanettine. Não lembro. Beleza. Vamos manter. Faltou uma remoçãozinha aqui, né? Contra a Elga é importante. Vou começar aqui. Porque daí eu já puxo aquela que tem vigiar. Ok. Vermelho e preto vigiar. Ok. É. Parece ok. Fica aí. Vou fazer um kit da Ciri. Não devo usar ela por enquanto. Tipo, ela é interessante para conseguir descartar essas cartas grandonas que eu quero revelar com o infame, mas não quero... Não é que eu não quero. Eu não tenho como conjurar do braço, né? Vamos começar aqui. Talvez tomar um counter, né? Possivelmente. Mas eu não quero fazer a jogada óbvia, tá ligado? Ok. Então, isso aqui, quando continua uma mágica de criatura com valor de mana igual ou superior a 4, compra um card, ganha um de vida e coloca o marcador nele. Adiciona X mana, sendo X poder dele, mas só pode usar para criaturas com valor de mana igual a superior a 4 ou com X no custo. Caraca. Tanto texto, hein, mano? Credo. É, esse é um turno que se ele for fazer isso aqui só, eu vou usar o kit da Ciri e a Virtude. Mas ele tá só rampando por enquanto, beleza. Vamos descartar o Lamog. Hum. O quê? Vai pegar o quê? Ele só tem um terreno azul, né? Então pode pegar uma ilha aqui, vamos ver. Consigo descartar você e um outro terreno. Comprei dois terrenos. Hum. Hum. Isso aqui é bom, cara. Isso aqui é bom, cara. Muito bom, inclusive. Bom, com uma mana verde, eu não acho que ele vai conseguir interagir com isso. Ah, meu Deus, cara. Olha a carta que o cara me faz, mano. Puts. Ah, que dor. Damn. Chatão, cara. Chatão. Tá bom. Nossa, que tristeza. Oráculo do alvo. Alright. Embaralhou as Power Nine. Acho que eu posso matar isso aqui já, mas posso também fazer no meu turno, né? Ah, ótimo. Vamos começar matando esse negócio aqui. Tentando matar esse negócio aqui, pelo menos. Vamos bater. Poderia dar ímpeto pra isso aqui, mas também não faz muito sentido. Não por enquanto. Posso gastar os meus tesouros fazendo isso, mas eu tô com medo de uma global aqui, então eu vou esperar um pouco. Eu realmente não tenho necessidade de agir. É o meu oponente que tem que apresentar uma ameaça agora. Ele provavelmente vai, né? Ele tem aqui seis manas, mais o terreno da mão, talvez. Andrazão, está standard no título, só avisando. Não, eu tô ligado. É que a gente tava jogando standard até agora. A gente passou três horas jogando standard. Aí eu falei, ah, tá da hora, vamos continuar, vamos jogar um Brawlzinho. Aí a gente vai jogar um Brawlzinho pra fechar aqui, mas... Se você clicou na live pelo Brawl, peço desculpas. Ou melhor, se você clicou pelo standard e chegou só agora, peço desculpas. Mas a gente vai fazer muitas outras lives de standard ainda. E de Brawl também. Cara, eu vou tentar ir gerando valor. Certo? Vou descartar, tipo, um terreno qualquer. E comprando carta aqui. Eu realmente não preciso fazer o Infame Garra Cruel agora. Vamos só gerando valor mesmo. Filtrando nossa mão, tá ligado? A vontade de fazer ele é muito grande, mas... Eu, sinceramente, não acho que é o caso aqui. Eu acho que eu posso, tipo, criar uma cópia desse bicho aqui pra continuar criando tesouros. E claro que dá pra tentar fazer o Valk também, né? Não sei se precisa. Eu posso só passar o turno. Claro que olhar a mão do meu oponente seria muito interessante. Voltei a jogar Arena e comecei no físico. Obrigado sempre pelas dicas, André. Muito obrigado, meu querido. Valeu aí, meu xará. Obrigado pelos quatro meses. Sei lá, essa é uma partida difícil de jogar. Porque a minha vontade é, claro, só arrastar o bicho pra mesa, dar ímpeto pra ele, bater e acabar o jogo. Mas... Eu estou jogando contra um bunt cheio de global. Cheio de interação. Então, assim, não acho que é muito inteligente eu colocar todos os ovos na mesma cesta. Vamos esperar. Vamos esperar o meu oponente agir. Eu estou gerando tesouros todo turno, sabe? Se ele faz um adeus agora, por exemplo, já reseta a mesa 100%. Já ficou horrível pra mim. Ainda mais com um desse aqui na mesa junto. Eu quero que ele faça alguma coisa. Aí, ó. Sacou? Já teve que agir. Eu não precisei perder os meus artefatos pra isso. Aí, agora, eu consigo fazer o Valk, por exemplo. Dando uma olhada na mão dele. E a mão dele vai me dizer se eu consigo fazer o Garra Cruel ou não. Se eu não consigo, eu faço historinha e volto pro valor. Ó. Tem um Mana Drain aqui. Então não dá pra fazer o Infame Garra Cruel. Mas eu acho que eu vou fazer o Sorin mesmo assim. Se ele quiser fazer o Mana Drain, pode fazer. Ele vai ter exatamente os draws do próximo turno pra conseguir... Ele tem um draw no próximo turno. Pra conseguir... Usar essas manas, né? Se ele quiser fazer um Adeus agora, por exemplo. É chato, com certeza. Mas eu consigo continuar voltando de Garra Cruel. Yep. Adeus é uma carta que não tem o que fazer, né, cara? Ele consegue fazer as duas coisas agora. Beleza. Não dá pra... Ah, na verdade eu posso fazer o Garra Cruel. Não, não. Vai faltar Mana, né? Aqui, adiciona duas vermelhas aqui. Aí... Uma, duas, três, quatro, cinco. Consigo bater com o Impeto aqui. Mas ele pode dar o Double Block. Pra mim não funciona. Então o que eu vou fazer? Menos três, menos três aqui. Não sei por que que o Arena insiste em tapar as duas manas pretas, cara. Beleza. Agora temos a janela limpa, cara. Eu consegui segurar o jogo, mano. Consegui controlar. Agora depende 100% do Top Deck do meu oponente. Eu já consigo ganhar com o que eu tenho de recurso aqui, tá ligado? É só meu oponente não meter o louco aí e comprar muito bem. Beleza. Tranquilo. É, dá pra fazer isso aqui, na real. Topo. Maravilha. Sacrifico uma criatura. Devolvo dois cards de criaturas do meu cemitério pra minha mão, né? É, nem tem criaturas pra eu devolver, na real. Acho que eu posso só... Colocar marcadores aqui. Cara, eu vou fazer o Totsisa? Não, não vou. Não vou porque se fosse uma mágica muito boa ele teria feito já. E segundo, porque eu preciso de alguma coisa pra descartar. Ok. Acho que ele comprou essa Kogla agora. Maldito, cara. Que maldito, cara. O cara comprou essa Kogla agora. Não acredito. Acho muito difícil que ele não tenha comprado agora, sinceramente. Que raiva, irmão. Meu Deus. Acho que ele já tinha na mão. Quando fez a Elga no turno passado, já foi a prioridade pra você. Então, mas é isso. Eu acho que ele fez o terreno. Fez a Elga e passou. Aí comprou a Kogla agora, né? Ou não. Sei lá. Olha os draus do cara. Pelo amor de Deus, senhor amado. Me ajuda. Olha isso, cara. Minha nossa cenoura, cara. Que isso, cara. Olha isso. Pelo amor de Deus. Que isso? Que isso? Que isso? Olha isso. Meu Deus. Que isso? O que aconteceu aqui, cara? O que aconteceu aqui, cara? Que isso? A gente tava jogando de boa aqui, cara. O que que houve, mano? Meu Deus do céu. Tá maluco, cara? Juiz. Fui roubado. Que isso, cara? Eu tenho família, mano. Meu Deus. É por isso que o Brasil não vai pra frente. Que isso, cara? Pô, a gente tava jogando um jogo honesto aqui, cara. Eu te controlei direitinho. Você me deu top deck de Kogla pra Sun Titan, pra Único Multiverso, pra uma mágica de custo 8 que colocou o seu deck inteiro na mesa. Meu Deus, cara. Que isso? Croxa. Carta Foil ou Full Art? Eu prefiro Carta Foil. Cara, eu posso matar isso aqui agora, mas... Deixa eu fazer um Duress primeiro, que ele pode ter um ramp de custo 2 ou algo assim. Assinar com sangue é forte, Liliana é forte. Tudo aqui é muito bom, na real. Eu acho que a Liliana é melhor. Mas eu... É. A Liliana é a remoção, né? Liliana é a remoção. Bom, já tem terreno no cemitério. Já tem feitiço. Então isso aqui não vai ficar com mais de 3 de resistência nesse turno. Estamos jogando Brawl. Zé Gotinho ou Loro José? Loro José. Com certeza. Ué. Aí, no seu cemitério? Hum... Pode crer. Pode crer. Ah, faltou o meu... Se eu soubesse disso aqui, né? Teria feito diferente. Tá, mas no próximo turno a gente tem... Isso à disposição. Vamos pra sim. Porque aí no próximo turno eu consigo exaurir e já bater com o Infame. E às vezes a gente fecha o jogo aí. Vamos ver. Acho que é aqui, cara. Posso descartar, tipo, esse Meccano Titã. Ou esse Devorador, na real. Não. Pode descartar o Meccano Titã. Pô, a gente faz um terreno. Cara, 4 ou 5 é muita coisa, hein, meu parceiro. Caralho. Fala aí, Negri. Como é que tamo, cara? Muito bom. Não precisava ter feito isso agora. Ele pode esperar pra ver o que eu vou fazer no meu turno. Pra entender se essa carta do topo é útil ou não. Claro que eu otimizo o tempo, mas... Não sou um grande fã dessa jogada, não. Vamos lá. Hora da verdade. Vamos ver se eu encontro alguma coisa que presta. Aí, boa. Cara... Eu posso descartar uma carta, tipo, essa aqui, eu acho. Isso aqui. Claro que agora esse Infame provavelmente vai morrer. Se esse Moral ficar na mesa, pra mim é relativamente ok. Na real, talvez pudesse ter deixado isso na mesa pra já conseguir bater com isso, né. É que eu não quero ficar sem nenhum bichão na mesa. Porque em algum momento eu vou conseguir baixar isso aqui com ímpeto, tá ligado? 1, 2, 3, 4, 5. Falta só um. Acho que eu posso tirar isso aqui. Eu consigo matar o Infero Goif, por exemplo. Isso aqui ganha 2. Ah, é a versão de Alckmin. Nossa, quase que eu faço cagada aqui. Tá. Vou começar batendo aqui. Cara, eu não sei se eu quero jogar esse Inquisition, cara. Acho que é melhor que nada, mas assim... Eu não preciso jogar, na verdade, né. Que azar, mano. Meu Deus. Ai. Cara, eu não quero jogar essa Inquisition. Mas eu vou fazer o terreno. Avanço. Desviro meus bichos. Bato aqui de novo. Mais uma chance, jogo. Ah, nem precisou. Beleza. Ah, caraca, mano. Pô, a ideia é encontrar os bichão, tá ligado? Encontrar os bagulhos cavernosos. Eu tô achando umas cartinhas fracas, às vezes. É ruim, né. É que esse deck, no final das contas, ele vai ser uma roleta, né. Não tem muito o que fazer. Beleza, aqui. Maravilha. Vamos continuar. Salve, André. Estou voltando a jogar Médica agora. Curto o seu canal desde a época de M15. Melhor conteúdo de Médica. Muito obrigado, Clayton. Tamo junto. Você acompanhou o canal há 10 anos, então, cara. Porque M15 foi em 2014, se não tô enganado. Estamos há 10 anos juntinhos. Olha que fofos. Não sei o que são essas coisas, Guaixa. Se é coisa de anime. Anime é um bagulho que eu não manjo, mano. Fala, Luca. Monohead no Standard é uma boa opção pro melhor de um hoje em dia, cara. Vamos manter. Estamos contra Acereraki. Eu sempre lembro da música do Rouge, né. Pizza ou lanche? Pizza. Lanche, você diz, é tipo hambúrguer, né. Pizza. Power Rangers ou Ultraman? Power Rangers. Bizarro, porque eu não consigo fazer o Totsis turno 1 aqui, né. Compensa criar uma conta do zero? Eu jogava no beta e nunca mais joguei. Compensa. Se você jogou só no beta, compensa. Tirou a fábula. É, acho que é o que eu tiraria também. Acaba fazendo você, pegando um pântano. Não estou muito empolgado com esse jogo, não. Porque eu não vou conseguir resolver muita coisa. Pegar um pântano. Vou começar aqui. Tá, o meu oponente não tem tanta coisa, mas ele vai comprar os terrenos com certeza. Bússola. Vrasca. Só imortal. Tirar o Vrasca aqui. É a remoção que eu não quero ver, né. Medal of Honor ou Call of Duty? Cara, antigo, depende. Tipo assim, a campanha do Medal of Honor de Playstation 1, que foi dirigida pelo Steven Spielberg, é putaria. É muito boa. Agora. Ah, e aí? Faço ou não faço? Faço ou não faço? Como eu não tenho quarto terreno, eu farei. Eu acho que o multiplayer do COD sempre foi melhor. E as campanhas de toda a saga Modern Warfare, pra mim, foi muito bom. Modern Warfare 1, 2, 3. Até o World at War foram bons. Black Ops 1 e 2 também. Muito bons. Beleza, cara. Estou feliz porque eu vou conseguir conectar o dano aqui. Ele tirou uma carta que eu nem tenho como conjurar direito. Tá, eu posso só bater primeiro. Ele não tem como matar. Então, pelo menos isso aqui vai resolver. Me dá alguma coisa forte, por favor, jogo. É isso, é isso, é isso. É isso aí. É isso daí que eu quero, cara. É isso daí que eu quero. É isso. That's what I'm talking about. That is what I'm talking about. Tem algum tipo de quadro barra formato que você acha que falta no seu canal? Cara, com certeza tem. Tem vários formatos que eu não falo. Eu não falo de Legacy, eu não falo de Vintage. Eu falo muito pouco de Draft. Só que eu sou um homem só, né? Então eu consigo fazer tudo também. Eu gostaria de ter uma série de Lore no meu canal. Só que as experiências que eu tive produzindo Lore no canal foram de vídeos que não foram bem. E elas dão muito trabalho, pesquisa, roteiro, edição, etc. Muito trabalho pra pouco retorno. No meu canal. Não tô dizendo que outros canais estão errados em produzir Lore, por favor. Mas assim, é uma coisa que não funciona no meu canal e eu acho muito da hora. Tá, meu oponente vai tentar combar no próximo turno. Vou tentar fechar esse jogo rápido. Teoricamente, a gente conseguiu fechar, né? Beleza. Porém, a gente sacrifica seis permanentes, tá ligado? Tá aí, cara. Tá aí. Esse é o Brawl do Garra Cruel, do Cruel Claw. MacGyver ou Chuck Norris? Chuck Norris. MacGyver também é foda, mas Chuck Norris é brabo também. Animal. Cara, gostei muito de jogar com esse deck, cara. Muito mesmo. Achei ele bem divertidinho. E bom, meus amigos, eu acho que é mais ou menos isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso videozinho de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal. E não se esqueçam que dias 23, 24 e 25 de agosto, eu estarei em Campinas, São Paulo. Se você mora em São Paulo, capital, pô, faz um bate e volta aí em Campinas, cara. Chama um brother, pega o carro e vai. Me encontra lá. Eu dou uma cartinha assinada pra você aqui, ó. Eu vou levar um Giant Groove. Eu vou tentar dar um Giant Groove assinado pra todo mundo que me parar por lá. Não prometo, mas vou levar vários. Mas, de qualquer forma, um terreninho assinado, eu garanto. A gente tira uma foto, se conhece. Quem sabe até joga um Magic, por que não? Beleza? Então, é isso daí. Não se esquece de me seguir nas redes sociais, porque lá eu vou avisando que horas eu vou chegar na Barão, que horas eu vou sair, na Power 9 é a mesma coisa, pra gente manter esse controle aí. Beleza? Eu acho que é isso, rapaziada. Muito obrigado por terem assistido. Me despeço por aqui. Um abraço. E falou.